Nós vamos dar continuidade agora com o painel sobre a regimentação de carga horária de trabalho do anestesiologista. Possui respaldo legal no Brasil? E para fazer a primeira palestra, a gente vai convidar o doutor Marcelo Vanderlei de Maranhes, que é advogado trabalhista desde 1996, professor de direito do trabalho e processo do trabalho, mestre em direito pela Universidade Federal do Paraná. Ele vai falar sobre o parecer jurídico. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, doutor Ricardo, doutor Paulo, doutor Eneida, pessoas com quem eu tive contato previamente. E, além do agradecimento, eu gostaria também de parabenizar a organização do evento como um todo, porque é muito importante a gente perceber que esse tipo de assunto, saúde ocupacional, está sendo trazido para dentro da casa que cuida da saúde. porque, normalmente, a gente tem que enfrentar aquele dito, aquela máxima popular, casa de ferreiro, espeto de pau. E esse tipo de evento mostra que existe uma preocupação interna corpores para resolver esse tipo de assunto, que tem consequências enormes e consequências gravíssimas para a saúde, não apenas de vocês que estão aqui, né, os médicos que cuidam da saúde alheia e precisam cuidar também da sua própria saúde, mas consequências sociais que são terríveis e são extremamente graves. O tema que coube a mim diz respeito à jornada de trabalho dos médicos em geral, mas vou falar um pouquinho também especificamente a respeito da questão do anestesiologista especificamente. Muito bem. O tema jornada de trabalho tem relação direta com o próprio surgimento do direito do trabalho. Então, onde é que veio? Alguém já parou para pensar? Como é que surgiu o direito do trabalho na nossa sociedade? Porque é que existem leis elaboradas pelo Estado para proteger uma das partes de uma relação trabalhista. Essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela é uma imagem do século XXIX. É, na verdade, XIX, sim. É, na verdade, a cena de um filme chamado Germinal, que já fica a dica para quem se interessa pelo assunto, assistir, tem que ter um pouquinho de paciência, é verdade, mas é um filme muito interessante e que o que essa imagem retrata é, na verdade, uma organização de pessoas, trabalhadores, trabalhadores aqui na época de minas de carvão, preocupados com as suas condições de trabalho, porque não havia leis que regulamentassem essa relação entre trabalhador e empregador. o que é que essas pessoas fizeram? Então, para onde é que isso, que essa organização aqui levou? Surgimento de sindicatos, surgimento de associações trabalhistas, num primeiro momento, para postular perante as autoridades públicas, perante os governos, legislação que regulamentasse esta relação. qual é o nosso tempo máximo de trabalho, o que é que a gente precisa receber como valor mínimo, salário, precisa ter intervalo, precisa ter alimentação, não precisa, o que é que pode ser descontado do meu salário ou não. Então, isso a gente está falando de leis que começaram a tratar de jornada de trabalho, Inglaterra, 1847, França, 1848. E qual era a limitação que essas leis estabeleciam? Para esse pessoal aqui. Na época, 1847, 1848. Doze horas no primeiro momento, dez horas no segundo momento, e a partir agora do início do século XX, a jornada de trabalho passou a ser, não vou dizer no mundo inteiro, mas a grande maioria dos países estabelecendo jornadas máximas de oito horas. No Brasil, em 1932, logo após, a gente tem que lembrar também que há uma diferença. Revolução Industrial na Europa é uma coisa. O Brasil, naquela época, era um país estritamente agrícola. Sua economia era agrícola. Então, a gente não pode falar em Revolução Industrial no Brasil nos mesmos termos que falamos na Europa. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930, isso começa a ser incentivado. Então, primeiras leis brasileiras a respeito de jornada de trabalho, também fixando em oito horas. 1932. Indústria, comércio. E qual é o cenário hoje, para poder avançar um pouquinho, tirar dessa parte histórica? Cenário geral. Não estou falando ainda de médicos. Obviamente, vocês vão ver os números, vocês sabem disso. Qual é o cenário de hoje? Constituição Federal de 1988 estabeleceu como jornada de trabalho também oito horas por dia e uma carga horária semanal de 44 horas. Trabalhador empregado. Tempo de intervalo, uma hora pelo menos para quem trabalha mais de seis horas. Tempo de descanso, está um pouquinho apagado ali. Tempo de descanso, onze horas entre dois dias trabalhados. Descanso de final de semana, 24 horas. Somando-se as 24 horas com as onze entre dois dias, nós temos 35 horas de descanso. Então, quer dizer, isso aqui é o que se aplica para a generalidade dos trabalhadores desempregados. Claro que não dá para descer em detalhes, mas existem regulamentações específicas para várias categorias. Regulamentação por meio de convenção coletiva, algumas categorias que possuem legislação específica para regulamentar a sua própria jornada de trabalho. Mas a gente tem que partir de um parâmetro que leva em conta esse quadro geral. Porque as razões que existem para que esse quadro tenha sido fixado, são as mesmas razões de saúde e de segurança que qualquer trabalhador precisa ter em conta quando vai estabelecer a sua própria jornada de trabalho. Certo? Com relação agora ao trabalho do médico especialmente, existe legislação específica ou não? Sim, existe. Existe legislação específica. A lei 3999, que é de 1961, é uma lei que trata da profissão do médico. E o que fez essa legislação? Estabeleceu em um determinado artigo um número de horas de 2, no mínimo, a 4, no máximo. Só que esta lei, embora pareça ali uma redação bem clara, vou até ler aqui, para os médicos no mínimo 2 horas e no máximo 4 horas diárias. Maravilha! Então por que nós estamos aqui tão preocupados com o problema da jornada? Veja que coisa linda! Mas é assim, um...